Quero compartilhar com vocês o quanto eu estou feliz e orgulhosa com o lançamento do meu livro Tempo da Felicidade, a convite da HarperCollins, a segunda maior editora do mundo. Nele, eu apresento a ideia do sabático da felicidade, que é um tempo de qualquer duração, seja de uma semana, um mês ou até um ano, para que você se dedique mais a si mesmo. Em passos claros e objetivos, proponho reflexões fundamentais para que você possa aplicar a psicologia positiva na prática e ser mais pleno, ser mais pleno e feliz em todos os âmbitos da sua vida. O lançamento do livro acontecerá na Expo Felicidade nos dias 27 a 29 de março, na Amcham, em São Paulo. Se você quiser saber mais informações, é só visitar o site lá na minha bio. Vale muito a pena. Espero vocês lá. Um forte abraço.